Aqui é uma castanha, assim, da Os Cachos, e aí tem várias bolinhas, assim, e dentro tem essa sementinha. Aí eu já descasquei e limpei, peneirei elas, olha, e dei uma escolhida, porque tinha uma que estava meia doentinha, assim, que estava meia pretinha, ainda tem uma que está meia, às vezes, meia pretinha, mas não tem problema. Eu acho que isso aqui tomou chuva depois de aberto, né? Estava bem madura. Aí, agora eu vou colocar, aqui tem duas xícaras de, acho que é mais ou menos duas xícaras de açafrão. Ah, açafrão! Urucum, duas xícaras, mais ou menos, e eu vou preparar ela para fazer o colorau, só para a gente usar. E aí, o que eu vou usar? Vou usar só óleo de soja, tá? Vou colocar no, mais ou menos aqui, e vou usar também o fubá. Fubá, farinha de milho. Tem gente que usa farinha de trigo, tem outros que usa farinha de mandioca. Então, eu, como sempre, sempre usei o fubá. E, assim, pessoas que eu vi fazendo também, quando eu morava no sítio, eu via as pessoas fazendo, usavam fubá, né? Só que batia no pilhão. Colocava o fubá e batia no pilhão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui óleo. Vamos medir com essa colher, colher de mãe. É aquelas colheres de arroz, essa aqui, ó. Vamos ver uma. Se der para molhar bem elas, né? É um tanto que, não tem, assim, uma medida exata. Então, é um tanto que dê para molhar. Me descer bem a sementinha, né? Ó. Achei. Aí ficou bem molhadinho. Eu acho que já é o suficiente. Ó. Ele vai soltando a cor, tá vendo? Tem gente que fala que não precisa nem levar no fogo, mas eu gosto de levar no fogo. Aí, aqueço um pouquinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de óleo. Nem meia colher, tá? Ó. Aqui vai soltando a tinta. E essa tinta é que é muito boa para a saúde da gente. É que esse daqui que a gente prepara em casa, ele fica bem natural. Não tem química, não tem conservante, não tem nada, né? Agora, aqueles que a gente compra, deve ser conservante. Sei lá que mistura que tem, né? Então, eu prefiro fazer assim, preparar em casa, que não tem química nenhuma. É caseiro, né? Eu gosto. Então, agora eu vou levar para o fogo, tá? Olha, pessoal, como que já está saindo a cor, ele está começando a esquentar, né? Olha como que ele está soltando a tinta. Olha aqui. Tá vendo? Então, aí, com aquecimento, ele dá a impressão que ele solta mais rápido. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de fazer óleo para bronzear. Isso daqui dá um bronzeado muito bonito, porque ele é muito bom para a pele. E aí, eu gostava, gosto ainda, sempre gostava de tomar muito sol naquela época. Era nova, né? Lá, meus 17, 18 anos, adorava tomar sol. Então, pegava isso daqui, fazia isso aqui com óleo Johnson. Aí, aqueles óleos hidratantes, né, Johnson? Fazia assim, levava no fogo o óleo Johnson. Depois, coava. E aquele óleo ficava bem vermelhinho, assim. Nossa! Que beleza que era! Aí, aquilo passava na pele para tomar sol. Fica um bronzeado muito bonito. Aquele bronzeado dourado fica mais lindo. E natural, né, gente? O principal. Olha, ele já está bem... Quente. Daí, eu vou ligar. Tá bom? Agora, eu vou esperar esfriar um pouco para colocar o cubá. Aí, o cubá vai pegar a cor. Essa cor. É o que a gente usa para depois... Deixa eu abrir aqui. Vou fulpar. Olha. Uma xícara. Vou colocar umas duas xícaras. É... Assim, eu estou medindo para passar para vocês. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Como preparar. Mas, não tem, assim, propriamente necessidade de... É... Medir certinho, tá? Para quem nunca fez, dê uma ideia, né? Ó. Aí, o cubá vai pegando a cor do... Do colorado, do urucum. E aí, esse cubá, depois a gente usa para temperar a comida. Isso que é muito saudável. Olha. Ele já está bem vermelhinho. Olha porquê. Eu coloco em tudo. Eu coloco no frango. Nossa. É... Além de gostoso, fica... Uma cor muito bonita. Se você for aí que o barulho, é geladeira, tá, gente? Eu não sei porque essa... Essa geladeira, frostbio, ela dá isso, tá? Ó. Eu acho que está muito úmido. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de cubá. Que eu quero que fique bem sequinho. Coloquei, ó, três... Três xícaras de cubá. E agora eu vou mexer. Mexer até... Ficar bem na cor. E a hora que esfria, pode mexer com a mão, tá? Pode mexer com a mão, só que coloca uma linda. Senão, tua mão fica vermelha. Isso aqui é uma tinta. E... Ó. Muito bom. Eu já vi gente até tomando essa... Sementinha aqui. Eu morava numa cidade que... O pessoal lá... Tomava a sementinha pra... Quando estava, assim, com colesterol. Quando estava com o triglicerídeo alto. Aí tomava essa sementinha. Engolia a sementinha inteira. A verdade é que não tem necessidade. É só... É só o... A cor mesmo. É bom pro... O organismo da gente, né? Tudo que é coisa natural, né? Por que que os antigos lá do sítio, assim... Era mais... Eles tinham mais saúde. Eram mais fortes. Viviam mais, né? Porque os alvos... Tudo isso. É o colorau. O... Açafrão. Pimentas naturais. Não é que nem hoje que é. Só é caldo de galinha. É sazão. É caldo de não sei o que. Tudo industrializado, né? Então... Essa é a diferença dos antigos. E... Pra melhorar um pouco, a gente tem que ir voltando, né? Voltando aos tempos antigos. Tempos do... Dos nossos avós. Ó. Tá vendo? Ela vai ficando só a semente. A semente vai ficando mais escurinha. E a semente sem a cor, ela é preta. Né? Ó. Sai todo esse... A cor do... Do curucum. Ela é preta. Porque a semente vai ficar... No fubafo. Ai, deixa eu pegar uma luvinha aqui pra mexer com a mão. Olha aqui, pessoal. Ó. A cor que fica. Sempre coloca a luva se for mexer com a mão. Porque, se não... Essa tinta pega na mão. Aí, demora pra sair. Você vai fazendo assim, olha. Ó. Eu coloquei mais fubá, tá? Aqui... Foi 500 gramas de fubá. Tá? Aí, vai depender. Se você quer ele bem... Mais soltinho, assim. Mais sequinho. Aí, coloca mais fubá. Enquanto ele tiver com a cor bem vermelhinha, né? Eita, derramenta. Ó. Você pode ver que a sementinha ficou mais escurinha. Não sei se tá dando pra ver. Vê. Aqui. Ó. A sementinha ficou um pouquinho mais escura. Tá? Então, é porque já saiu bastante a cor da semente. Agora, eu vou peneirar. Se você, a hora que coloca no fogo, esperar um pouco, também, ele sai mais fácil, às vezes, até a tinta. Porque ele amolece na semente, né? Aí, fica mais fácil pra fazer esse processo. Mas, a pessoa aqui não tem muita paciência, sabe? Se eu tenho outras coisas pra fazer, então, eu queria já começar e terminar. Ó. Viu como ficou bem vermelhinha? Agora, eu vou passar numa peneirinha. Coar. E tá? Separar a sementinha. Deixa eu pegar lá. Olha aqui, pessoal. Ó a sementinha, como que ficou. Tá vendo? Eu não vou nem forçar muito, porque senão ela começa a sair as casquinhas. Aí, tirou toda a cor da sementinha. Vê? Ai, caiu até uma sementinha aqui embaixo. Ó, tá pra cá. Ó. Voltei a tirar a luva. Que agora já não vai sujar a mão mais. Vou pegar com a colher. Ai! Tinta! Ó. Daí, isso aqui é a sementinha, tá? Ó. Só a sementinha. Daí, a gente descarta. Aqui. Ai! Caiu aqui de novo. Ai, que pessoa desastrada. Ó. Aí, isso aqui joga no lixo. Aí, eu vou terminar de passar aqui. Depois, eu volto mostrando pra vocês. Olha, pessoal. Aqui, eu já tirei aqui um pote. Olha. Daí, eu coloco assim, ó. E... Pra armazenar, né? Aí, bem fechadinho. Eu guardo na geladeira. Tá? E... E esse aqui é o que sobrou. Aí, eu vou colocar num vidro menor. Vou usar esse primeiro. Então, daí, isso aqui, você pode usar na carne, no feijão, verduras, sopas, caldos. O que você quiser na macarronada. Eu quase não uso mais extrato de tomate aqui em casa. Eu uso ou o molho de tomate natural ou... E coloco isso daqui, ó. Ele dá uma cor muito bonita no macarrão. E a hora que você precisa colocar em casa, de colocar extrato de tomate, coloca o colorau. Que ele dá a cor, encorpa o caldo, o molho. E além de ser bom pra saúde. Tá? Então, era essa a dica de hoje aí pra vocês. Faça aí. Que o feito em casa, você sabe o que que tem dentro dele, né? E enquanto que aqueles outros que a gente compra em supermercado, você não sabe o que que tá. A mistura que tem ali, sei lá, se tem conservante, química, o que que tem ali, né? Então, esse pelo menos a gente sabe que é só... É caseiro, né? Só tem o urucum, o óleo fubá. Então, era essa a dica de hoje aí, pessoal. Tá? Até a próxima. Fiquem com Deus. Eu só esqueci de mostrar esse daqui, olha, pessoal. É o que restou, que a gente descarta, né? A sementinha, ó. E esse daqui agora vai pra compostagem. A gente não joga no lixo, não, tá? Vai pra compostagem.